Quais são os elementos de um funil de vendas? Você já sabe, se você está vendo os meus conteúdos aqui, os meus vídeos, você já sabe que um funil de vendas é a estrutura que faz a sua venda acontecer. Não é somente um perfil no Instagram, não é somente um canal no YouTube, um anúncio no Google, um anúncio na revista, no jornal, nem é somente ter um bom produto, nem é somente ter o site, é uma estrutura de vendas, é um sistema que une tudo isso da maneira mais eficiente possível. Primeiro acontece isso, depois isso, depois isso, e a partir daí você tem uma estrutura de vendas que funciona no piloto automático 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, ou mais ou menos 4. Então, com isso daí, você tem as vendas acontecendo no piloto automático. Mas quais são os elementos de um funil de vendas? O primeiro elemento é você ter o público. Então você tem que ter o público. Sem o público, desenhar aqui, sem o público, você não tem um funil, você tem que saber que público é. Depois disso, você tem que saber onde esse público está, então você tem que saber onde esse público está, porque a partir do onde, onde ele está, você coloca um anúncio. E anúncio, ele está numa coisa chamada fonte de tráfego. Então você vai colocar um anúncio e o onde, na realidade, vai ser a fonte de tráfego. Por exemplo, a Avenida Paulista, em São Paulo, é uma fonte de tráfego de pessoas. Um supermercado é uma fonte de tráfego. Uma, por exemplo, uma... O Google é uma fonte de tráfego, o Instagram, o Facebook, o YouTube é uma fonte de tráfego. Tudo isso é uma fonte de tráfego. É o lugar onde as pessoas estão reunidas e observando e interagindo. Um bairro é uma fonte de tráfego. Um cinema é uma fonte de tráfego. Uma praia é uma fonte de tráfego. Tanto que, às vezes, você está na praia e aí passa aqueles aviões carregando uma faixa. Aquilo é um anúncio. Um anúncio que é feito numa fonte de tráfego. Uma fonte de pessoas. É o lugar onde pessoas se reúnem ou passam. Então, o onde é onde o público está, ou seja, a fonte de tráfego onde ele está. E ali você vai colocar um anúncio. Então, aqui a gente já tem alguns elementos. O primeiro elemento é o público. Depois vem a fonte de tráfego. E depois disso vem o anúncio. O ideal é que você atraia desse anúncio essa pessoa para uma oferta gratuita. Vamos botar aqui uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? Uma oferta é uma coisa que você oferece. Não é, na minha mão é mais barato. Não, uma oferta é algo que você oferece. E quando que uma oferta é irresistível? Quando a pessoa não consegue resistir a ela? Por exemplo, imagina que eu prometo a você que eu vou te mandar um meu novo livro, que é o Black Book, que é o material didático do meu treinamento avançado de marketing vendas, intensivo de marketing vendas e de venda massiva. Então, imagina que eu te fale o seguinte, olha, eu vou te mandar o meu livro, meu novo livro, o Black Book, o Black Book. Novo livro porque eu tenho um outro livro, que é esse daqui, que é o 8Ps do marketing digital. Esse livro aqui está nas livrarias, mas é um livro antigo, já é de 2011. É muito utilizado em faculdade, tudo que a faculdade usa. Então, os 8Ps do marketing digital. Então, isso aqui é o livro de 2011. Esse aqui é o Black Book, que é o material didático do meu treinamento intensivo de marketing vendas. Imagina que eu pegue esse livro aqui e fale para você o seguinte, olha, esse livro aqui tem tudo que eu ensino sobre como você escalar as vendas da sua empresa. Comportamento de consumidor, como é que você faz funil de stories, como é que você faz funil no Facebook, funil de Instagram, como é que você faz live commerce, como é que você vende pelo WhatsApp, como é que você vende pelo telefone, como que você cria programa de indicação para os seus clientes indicarem outras pessoas. E por aí vai, é muita coisa. Então, imagina que eu faço o seguinte, olha, deixa o seu e-mail num formulário, que deixa o seu e-mail, o seu nome, o seu endereço, que eu vou mandar esse livro de graça para você. Isso não vai acontecer, tá? Mas digamos que eu falasse isso. Eu vou mandar esse livro de graça para você. De graça. Ele vai chegar aí. Você vai pagar o frete. E vai ser frete único, frete único de 12 reais, vai, para o Brasil inteiro. Então, é só você colocar o teu endereço, eu vou mandar. Não tem pegadinha, não tem nada. Bota o teu endereço, paga o frete, que são os 12 reais, porque aí eu pago pelo livro e você paga pelo frete. Tudo bem? Então, isso é uma oferta irresistível. É uma oferta que você olha e fala, ele está me oferecendo um negócio aqui. É o livro, é o novo livro dele, que tem tudo ali, tudo para alavancar minhas vendas. E que ele vai mandar de graça e ele vai pegar só o meu endereço e eu vou pagar só o frete, 12 reais. Eu pago no cartão aqui, 12 reais. Isso é uma oferta irresistível. Sempre busque uma oferta irresistível para você converter em leads. O que é um lead? É alguém que deixa o contato com você, para depois você entrar em contato com ele. E daí, quem sabe, depois de uma conversa, você oferecer um produto, um serviço seu. Então, imagina que você, a partir disso, você tenha leads. Então, vamos voltar aqui. Imagina que você invista em anúncios. Digamos que você invista, porque você tem que investir em anúncio. Você tem um custo aqui, o custo da visibilidade. Digamos que você invista mil reais no mês. E você faça uma oferta irresistível. E a partir dela, você vai ter o contato, e-mail, WhatsApp, por exemplo, de 500 pessoas. 500 pessoas decidiram deixar o contato com você. Isso quer dizer o seguinte. Se você gastou ou investiu mil reais para conseguir o contato de 500 pessoas interessadas naquilo que você vende, porque você não vai oferecer qualquer coisa, você vai oferecer algo que tenha a ver com o seu produto ou serviço. Isso quer dizer que o custo, isso aqui é o lead, né? Isso aqui é um lead, lead. Um lead é um contato. Isso quer dizer que o custo por lead foi igual a mil reais dividido por 500. Dois reais cada lead. Vezes 500 leads, vezes 2, dá mil reais. Então, você tem agora o contato de alguém interessado na sua solução ou naquilo que você vende por dois reais. Agora, imagina que de cada 100 leads, você consegue fazer uma venda. Então, de cada 100 leads, você faz uma venda. Se cada lead custa dois reais, quanto que vão custar 100 leads? Bom, dois reais vezes 100. Então, 100 leads vão me custar 200 reais. Mas digamos que você faça uma venda e o seu produto tenha um ticket médio, o preço mais o upsell, etc., o ticket médio, digamos que o ticket médio seja de mil reais. Mil reais. Então, olha que interessante. Você gastou, você gastou 200 reais, cada 100 leads você faz uma venda. Então, 100 leads igual a uma venda. Só que o ticket médio é mil reais. Então, você gastou 200 reais e você ganhou mil reais a partir de um processo de vendas. Ou seja, para cada venda, você teve um lucro na venda. É lógico que você tem ainda imposto, você tem o custo da matéria-prima ou do serviço, mas você já teve um lucro na venda de 800 reais. Então, você criou um processo, você escolheu o público, você fez um anúncio, depois você fez uma oferta irresistível para conseguir um lead. Você conseguiu, com mil reais, 500 leads, para cada 100 leads, que vão te custar 200 reais. Você consegue fazer uma venda, uma venda e daí uma venda de um ticket médio de mil reais. Isso quer dizer que para cada venda, você gastou 200 e conseguiu mil. Ou seja, você lucrou 800 reais em cada venda. Então, você lucrou 800 reais em cada venda. Você gastou mil reais, você fez tantos leads e você lucrou 800 reais em cada venda. Com mil reais, já que você precisa de 100 leads... Bom, depois eu faço as contas, porque as contas vão ficar um pouco mais complicadas. De qualquer maneira, em cada venda você lucra 800 reais. Olha que interessante, né? Então, a cada 200 reais que você investe, você consegue 100 leads. Esses 100 leads geram uma venda e uma venda te traz mil reais. Isso quer dizer que a cada 200 reais de investimento, você lucra, lucra 800 reais. Interessante. E se eu investir, ao invés de 200 reais, 2 mil reais? Se tudo se mantiver com essa conta, você vai lucrar 8 mil reais. E se eu investir, 20 mil reais? Bom, você vai lucrar, no final dessas vendas, 80 mil reais. Então, olha que interessante. A partir daqui, você começa a ter um processo que ele é replicável e mensurável. Isso é um funil de vendas, esses são os elementos de um funil de vendas. Então, você tem... Primeiro, você tem... Vamos voltar aqui. Você tem o público, você tem o anúncio, você tem a oferta irresistível, daí você consegue o lead, daí você tem o produto. Você tem que ter um produto para fazer a venda. E, a partir disso, você mensura o resultado que você teve. Aqui, no caso, a cada 200 reais, eu faço 800 reais de lucro. Agora, com essa mensuração, você escolhe o quanto de lucro você quer ter no final de um mês. Quando eu quero lucrar 8 mil reais, então invista 2 mil reais. Eu quero lucrar 80 mil reais, então invista 20 mil reais. É lógico que a conta não fica tão certinha assim. Você tem que ir ajustando ela. De repente, você investe 200, faz 800 de lucro, 1.000 de receita, 800 de lucro. Mas aí, quando você vai investir 400, você não faz 1.600, você faz 1.500, 1.200, aí você ajusta. Aí, de repente, você melhora e de... A cada 200, você faz, não 800, mas 1.200 reais de lucro. Então, você vai melhorando o seu funil porque é um processo, é uma engenharia de vendas. É um sistema que você vai ajustando cada parte para fazer com que ela funcione como um todo. Isso serve para clínicas, para escolas imobiliárias, hospitais, loja de eletroeletrônico, loja de restaurantes, loja de roupa feminina e por aí vai. Tem muito negócio, muito negócio. Então, se você começar a olhar o mundo, começa a ver o funil. Tem alguns funis curtos, que é anúncio e já tenta vender. É um funil que não dá muito certo porque você não faz a pessoa aumentar o nível de interesse até comprar de você. E tem os funis que são muito mais bem elaborados. Eu já falei aqui no vídeo do Mr. Pretzel. Aquele é, aqueles, aqueles, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Aqueles, Mr. Pretzel, você já até apresentei o vídeo. Quem que você tem sempre que você vê um quiosco do Mr. Pretzel, você tem isso aqui, né? Alguém oferecendo pretzel para você. E isso é um funil porque a pessoa oferece, você come, depois você vai no quiosco, depois você vê quanto que é e aí você compra. Isso é um funil. Comece a ver o mundo por meio de funis de vendas. Tudo quanto a empresa tem um funil. Só que talvez você não identifique. E se você não identifica o funil de uma outra empresa, você não consegue implementar um funil de vendas na sua própria empresa e fazer com que as vendas aconteçam no piloto automático. E é isso que faz você, de fato, fazer dinheiro em escala e durante muito tempo. Quando você tem um funil de vendas. E aí E aí E aí E aí E aí